Bom, meu nome é Erika Cocay, eu sou deputada por Brasília, eleita pelo povo de Brasília para representá-lo aqui na Câmara Federal. Eu comecei a minha vida política tem muito tempo, muito tempo. Foi em 1976, então tem quantos... vocês se assustaram agora, né? Tem 36 anos, né? Eu comecei na Universidade de Brasília, eu entrei na Universidade de Brasília, nasci no Ceará, aí vim para cá com os meus pais e entrei na faculdade da Universidade de Brasília para fazer o curso de psicologia. E naquela época a gente vivia uma ditadura militar. Vocês já ouviram falar da ditadura militar? Que as pessoas não podiam falar, que as pessoas não podiam eleger presidentes, a gente não elegia governador. Aqui em Brasília a gente não elegia ninguém, nem deputado. Aqui não tinha representação política. E as pessoas não eram livres para falar. E nós começamos a lutar contra a ditadura militar na Universidade. E em função disso foram expulsos algumas pessoas da Universidade, porque estavam lutando contra a ditadura, em defesa da democracia, em 1976. E em 1977 nós fizemos uma greve para poder retomar, para que essas pessoas pudessem voltar à Universidade e para que nós pudéssemos romper com a ditadura que não deixe o povo falar e não deixe o povo ser dono da sua própria cidade e ser dono da sua própria vida. E em função dessa greve nós fomos expulsos. Então fomos mais 30 expulsos. Eu fui expulsa também na greve de 1977. E eu fui para São Paulo, fiz outro vestibular, comecei a cursar outro curso na USP. E depois a gente lutou para voltar para a anistia. E eu fui anistiada e concluí o meu curso. Eu entrei na Caixa Econômica Federal, fui presidente dos sindicatos bancários, dois mandatos, fui presidenta da CUT, fui deputada de CITAL, dois mandatos e agora eu sou deputada federal. Eu faço parte da coordenação de uma frente parlamentar. Uma frente parlamentar é quando vários parlamentares de vários estados, de vários partidos se unem para lutar por alguma coisa, um único tema. Eu sou membro da coordenação da frente parlamentar em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E sou presidente da CPI, da CPI que está investigando a exploração sexual, o turismo sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então são duas lutas em defesa dos direitos da criança. Todas as crianças têm o direito, têm o direito de serem amadas, têm o direito de terem escola, têm o direito de ter alimentação, têm o direito de serem pessoas. Nós temos uma lei no nosso país que se chama o Estatuto da Criança e do Adolescente, que as pessoas chamam de ECA, que ele diz, criança não é coisa, criança não é coisa. Criança é pessoa, é sujeito. Você já pensou um ser humano que não é sujeito da sua vida? Ele não exerce muito essa condição humana. A gente, quando veio para a Terra, a gente não veio como coisa, como objeto, nem veio como gado. Na época da ditadura, a gente cantava uma música que dizia, gado a gente tange, fere, engorda e mata. Gente é diferente. Então o ser humano, o que é que faz com que ele seja diferente dos outros seres vivos? É o fato de que ele pode ter consciência da sua vida, pegar a sua vida pelas mãos e transformá-la. Ele é sujeito, sujeito, ou seja, sujeito da sua própria vida. E o Estatuto diz que criança e adolescente não é coisa, é sujeito. E sujeito de direitos, que tem direitos, tem direitos que têm que ser exercidos. Eu também tive a oportunidade aqui de presidir uma comissão que discutia um projeto. Sabe qual era esse projeto? Que dava a toda criança e adolescente o direito de viver sem castigos corporais. Ou seja, que ninguém pode bater em criança e em adolescente. Porque criança e adolescente não pode carregar as marcas da violência. A exploração sexual é uma violência. A exploração sexual, quando a gente não respeita os direitos da criança e do adolescente, o trabalho infantil, por exemplo, é uma violência. São formas de impedir que a criança possa se desenvolver enquanto pessoas com plenos direitos. A exploração sexual, nós estamos viajando para uma série de estados aqui do Brasil, para que a gente possa analisar como estão os direitos de criança e adolescente e como ela está sendo protegida. Nós fomos, e aí não foi pela CPI, mas foi pela frente, eu estive em Rondônia. Você já ouviu falar de umas grandes obras que estão sendo construídas, hidrelétricas? Em Rondônia tem duas grandes obras, a Giral e Santo Antônio. Aquelas obras, elas aconteceram e para aquelas obras se instalarem, são obras importantes para levar energia para o povo. Você tem que ter uma licença socioambiental. Só que o que a gente percebeu é que a questão ambiental, ela é muito discutida, ela é muito analisada. Mas a questão social é pouco analisada. E o que a gente viu? Sabe quanto aumentou o número de estupro depois que essas obras se instalaram lá em Rondônia? Me diga aí, quantos vocês acham? 10%, 20%, 30%? Quantos vocês acham? Quanto? Quanto? 25%? Aumentou em mais de 200%. É óbvio que também a gente tem que considerar que o estupro hoje é diferente de antes. Estupro hoje, mais coisa é considerada estupro. Mas foi 200%. Sabe quanto aumentou a gravidez na adolescência, a gravidez precoce? 25%. Então, portanto, o que a gente está começando a perceber? Que o Brasil, que vai fazer essas grandes obras, tem que proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Nós fomos agora no Rio Grande do Norte e na Paraíba. E ali na Paraíba nós vimos o seguinte. Já teve uma CPI aqui nessa casa que discutiu a exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa CPI, ela citou 250 pessoas no estado da Paraíba que se utilizavam da exploração sexual. Muitos se utilizam, os homens, via de regra são homens, que se utilizam de meninas, ou seja, se utilizam de crianças para a sua satisfação, sem considerar que aquela criança está em outra fase. Que aquela criança, que aquele adolescente, não é um adulto. Ela está em outra fase do desenvolvimento da sua sexualidade. Ela não pode ser um objeto da realização da sexualidade de outro. Ela é uma pessoa. Ela é um sujeito, é um ser humano. E ali nós vimos que dessas 250 pessoas do estado da Paraíba, que foram citadas, algumas pessoas importantes, inclusive, com poder econômico, com poder político, nenhuma foi responsabilizada. Nenhuma. Das 250 pessoas de uma CPI que aconteceu aqui em 2004, nenhuma foi responsabilizada. E o que nós vimos? Você já ouviu falar do Disque 100? O Disque 100 é um Disque para denunciar violências, não é? E a gente viu que violência sexual, porque tem duas formas de violência sexual. O abuso sexual, que em geral é feito por pessoas que estão dentro da casa da criança, ou que são próximas da criança, que têm conhecimento da criança. E a exploração sexual. A exploração sexual é quando a criança, ela é explorada sexualmente para trazer um lucro e um ganho para, em geral, terceiros, outras pessoas. Sabe quantas redes de exploração sexual tem no Brasil? Diga aí vocês. Redes que, assim, aquelas pessoas que se organizam, aqueles grupos criminosos, para levar as crianças e entregar as crianças para pessoas, para adultos, para se satisfazerem sexualmente. E essas pessoas, essas redes ganham com isso. Elas são redes que prostituem crianças. A gente não diz que existe criança prostituta. Não existe prostituição infantil, ao nosso ver. Porque a criança, ela não tem um discernimento para ter uma ocupação, ou seja, para exercer uma atividade. Ela é prostituída. Ela é explorada. Então, veja, nós... Vocês imaginam quantas redes de exploração sexual... Alguém diga aí. Quantas redes vocês acham que existe no Brasil? Existem 240 redes, mais ou menos, identificadas. A Polícia Rodoviária Federal, ela faz um trabalho muito bom. Nas estradas, na rodovia, para ali detectar qual é o ponto vulnerável que tem. O que é um ponto vulnerável? É um ponto que ali é mais fácil de você ter uma exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque as crianças e adolescentes estão mais vulneráveis. Estão mais frágeis naquele ponto, naqueles pontos identificados. Em sete anos, eles tiraram da exploração sexual, resgataram, mais de 3 mil crianças e adolescentes. E entregaram para o conselho tutelar. Muitas vezes, essas crianças voltam. E esses adolescentes. Sabe o que a gente viu? A gente viu na Paraíba. Meninas se entregando a exploração sexual por conta de um pastel. Meninas se entregando, por conta de uma cesta básica. Aqui na rodoviária do plano piloto, em 2008, houve uma denúncia de que meninas e meninos em situação de rua se entregavam, ou eram explorados sexualmente, por 2, 3 reais. São meninas e meninas que têm uma situação também de drogadição, de envolvimento com as drogas. Então, isso, a gente não pode permitir que haja no nosso país. Porque, via de regra, essas meninas, elas são empurradas para a exploração sexual pela pobreza. Pela pobreza, por um prato de comida, muitas vezes, por um prato de comida, porque não tem como sobreviver. Então, vejam, a nossa legislação está sendo desrespeitada. Ela não diz que toda criança tem direito a ser bem cuidada, a ter alimentação, a ser acarinhada? Se essas crianças passam fome e, muitas vezes, são empurradas para a exploração sexual, elas não estão tendo os seus direitos assegurados na lei, concretizados. E aí, depois, o que a gente percebe? A maioria são meninas. Meninas. Isso significa que uma sociedade, que também é uma sociedade machista, que os homens se sentem donos das meninas, donos das mulheres, e que podem utilizar as mulheres como queiram. Então, portanto, a gente vê que ali tem um problema de desigualdade social, porque são meninas, muitas vezes, empurradas pela pobreza. Desigualdade de gênero, uma sociedade que os homens acham que podem utilizar as mulheres como queiram. Uma desigualdade etária, uma sociedade adultocêntrica, centrada no adulto e que nega à criança o seu direito e a sua condição humana, porque o homem, o adulto, acha que pode utilizar a criança como quiser. E uma desigualdade étnica, porque, via de regra, nós vamos ainda, começo de agosto, provavelmente, na fronteira brasileira. Porque nas fronteiras, a gente tem muitas denúncias de exploração sexual. Meninas de outro país, que vivem muito pobre, com muita pobreza, que, em verdade, são exploradas sexualmente. Às vezes, as denúncias que a gente tem, a gente vai confirmar ainda para ver se são verdadeiras ou não, elas são exploradas sexualmente pelos soldados, que deveriam estar protegendo o Brasil. Então, portanto, nós, quando a gente enfrenta a exploração sexual, a gente enfrenta muita coisa. Mas nós não queremos só enfrentar os exploradores e denunciar os exploradores. Nós queremos que eles sejam responsabilizados, que eles sejam punidos. Sabe por quê? Seja que em Brasília teve um caso, vocês lembram? De um deputado que foi para o Amazonas e que ficou utilizando meninas, adolescentes, num barco de presca, num iade. Aconteceu o que com ele? Nada. É a impunidade. O que é a impunidade? A impunidade faz com que as pessoas achem que é normal. É normal, eu faço, não vai acontecer nada comigo. Nós temos tantos políticos, pessoas com muito dinheiro, muito poder econômico, que fazem isso, que fazem festas e que trazem meninas, crianças para oferecer para os seus convidados e que se sabe e não se tem a responsabilização. Então, deixa eu só para encerrar, para que vocês possam falar, porque eu estou aqui muito mais para escutar vocês, nós estamos com algumas preocupações. Nós estamos com a preocupação primeiro das grandes obras que eu já falei para vocês, não é? Então, as grandes obras, você joga 25 mil homens, como foi em Santo Antônio. Em Belo Monte, vão ser 100 mil homens. Você joga no meio do nada, não é? E, obviamente, que aí você, as rotas, os grupos, né? Os grupos de exploração sexual, eles começam a se movimentar para oferecer às meninas. Então, é preciso que em todo lugar onde tenha obras, tenha instrumentos para proteger as crianças. Tenham creches, tenham conselhos tutelares, tenham políticas de lazer, de curultura. Se não, não pode instalar a obra. Eu penso assim, isso é tão importante quanto o meio ambiente. Não dá para as obras se instalarem, saírem de lá e deixar um rastro de sofrimento nessas meninas. Sabe o que eu vi em um depoimento de uma menina em João Pessoa? Ela tinha 13 anos, ela foi abusada há três anos atrás, mais ou menos. Ela teve uma única vez um atendimento com um psicólogo. Depois de nunca mais, logo depois que foi descoberto o abuso, ela foi atendida e ela dizia assim, a minha vida acabou, ela dizia. A minha vida acabou porque nenhum homem vai me querer. Eu nunca vou casar, porque eu não sou mais, eu não sou mais moça, ela dizia. Pense o sofrimento dessa menina, que foi vítima de um estupro, um estupro muito violento, inclusive, de exploração, de abuso sexual. E ela dizia, e ela não tem nenhum tipo de atendimento para que ela possa sentir que a vida dela continua, que ela tem elementos para superar esse traço. Exemplo dela, vocês viram o que a Xuxa falou na televisão? A Xuxa falou que tinha sido abusada sexualmente. E a Xuxa não é uma apresentadora, muito famosa hoje, e foi vítima de abuso sexual também. Mas é preciso que a pessoa tenha condições de superar o que ela vivenciou. E eu também vi lá no Rio Grande do Norte, é uma delegacia só, é uma delegacia só para 167 municípios. Essa delegacia não vai dar conta de fazer isso, certo? São 11 agentes ou 13 agentes, enfim, que estão ali para cuidar de 167 municípios. Tinha uma senhora que estava levando a sua filha. A sua filha tinha sido abusada sexualmente pelo padrasto, o companheiro desta senhora, não é? Ela foi abusada, ela tinha 11 anos, ela tinha sido abusada dois anos antes. Com nove anos, portanto, não é? Desde então, era a primeira vez que a polícia estava chamando ela para fazer o depoimento. Então, nós temos a preocupação com as grandes obras, a preocupação com os grandes eventos, é ou não é? Nós estamos falando de turismo sexual, tem aviões que saem lotados de homens da Europa que vêm aqui para explorar nossas crianças e nossos adolescentes. Nós vamos receber a Copa. Nós não podemos preparar o Brasil para a Copa, não é só fazer um estádio bonito, não é fazer aeroportos, hotéis, preparar o Brasil para a Copa é proteger nossas crianças. Nossas crianças. Não vai ter aula nos dias da Copa, talvez isso mude, mas não vai ter aula no dia da Copa. E essas crianças, e as crianças, grande parte dos adolescentes, também não vão poder entrar e assistir os jogos porque vão ser muito caros. O que vai acontecer com essas crianças e esses adolescentes? Eles vão ficar muito vulneráveis. Nós estamos com essa preocupação, discutindo com o governo, a CPI está discutindo isso também. E discutimos duas coisas. O atendimento a essas crianças, porque nós pegamos o dado da Paraíba. De 200 denúncias que chegou lá, só 15 tiveram o atendimento do Estado. De 200, só 15 tiveram o atendimento com o psicólogo, com o assistente social, enfim. E preocupados também com a responsabilização. De o Estado ter polícia, do Estado ter profissionais de informática, porque hoje as redes de exploração criminosas estão usando outras formas. As crianças não ficam mais na rua, elas são disponibilizadas nos computadores. Então, essas são as nossas preocupações. Só para referir, grandes obras, grandes eventos, fronteiras. Trabalhar com a responsabilização para que as polícias tenham estrutura, tenham informatização, tenham estrutura para poder responsabilizar, para poder emitir laudos, para poder fazer inquéritos robustos e atendimento a essas crianças e adolescentes. Parei de falar, vocês agora falem à vontade. Deputada, tem algumas pessoas acompanhando a gente pela internet. Eu vou fazer só uma pergunta e a gente intercala com a das crianças aqui. Tem um pessoal da escola do Centro de Ensino Fundamental, número 10 do Guará, que está acompanhando a gente pela internet. E duas crianças fizeram a seguinte pergunta. Quais são as consequências do abuso e da exploração sexual para as crianças? Vocês perceberam a diferença de abuso para a exploração? E muitas vezes, essa criança, pense, vítima pela pobreza. Segundo, na exploração, não é? Na exploração. O abuso é um pouco diferente. Mas vítima pela pobreza. Depois, vítima porque não é dona do seu corpo, da sua vida, vai ficar marcada, não é? Ou vai ficar, abre mão do seu corpo, da sua vida, do seu direito de ser criança. Depois, ela é vítima, via de regra, porque a fala dela não é escutada. Ela não pode denunciar, muitas vezes, o abuso. O abuso, em geral, são pessoas próximas da criança. Pessoas que têm ascendência e pessoas, muitas vezes, que ameaçam. E dizem, olha, você não pode falar. Você falar... O caso dessa menina que eu falei para vocês, de Paraíba, o abusador dizia para ela o seguinte, se você falar, eu mato sua mãe. E ela, tal. Quais são as consequências? A criança, se ela tiver um atendimento rápido, não é? Ela pode superar isso, não é? Se ela tiver um atendimento... Por isso que a gente se preocupa com atendimento. Como é que eu tenho uma criança de nove anos que foi abusada e ela nunca teve um atendimento? Quanto mais rápido o atendimento, quanto mais profundo o atendimento, atendimento psicológico, atendimento pedagógico, atendimento de assistência social, mais rapidamente, o mais concreto será a superação da criança desta situação. Porque o que ela sente? Ela se sente culpada, muitas vezes. Ela se sente... Ela internaliza uma condição de que ela não é uma pessoa digna, como essa menina que dizia, eu nunca mais vou ser feliz porque eu não sou uma pessoa que mereço casar. Ela dizia isso. Que mereço casar, que mereço ter uma família, porque eu já não sou moça, já não sou mais moça. Pense que muitas vezes a criança se sente culpada porque foi vítima de abuso. Ela não é culpada, mas ela se sente culpada. Não sei se vocês viram a decisão do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, que um homem abusou ou estuprou três meninas de 12 anos, à época, me parece, e essas meninas estavam na rede de exploração sexual. E a juíza diz, não, ele não é culpado de nada, não. Elas já eram, já estavam na rede de exploração sexual. Pense, mais uma vez, essas meninas foram culpadas porque foram vítimas de exploração sexual. Então, a criança, ela tem uma série de efeitos psicológicos. Eu atendi uma menina, quando eu era da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, foi uma família que todos eles foram abusados em um abrigo aqui do Distrito Federal. Mas quem mais sentia era uma menina que, à época, tinha 10 anos, e ela começou, como ela não falava, porque ela tinha medo de falar, e ela sofrer violências, porque era ameaçada, ela começou a falar de outra forma. A criança sempre fala. Às vezes, não fala com a voz, mas vai falando. Fica com o comportamento retraído, o comportamento fica pouco sociável. E essa menina, ela ficou tão... Foi tão profundo o processo nela, que ela não falava mais. A voz dela não saía. Ela não descruzava as pernas, não é? E ela começou, ela pegava um copo desse, ela mordia o copo. Ela quebrava o copo com os dentes. E aí, com esse comportamento dela, é que começaram a ver que havia alguma coisa que precisava ser investigada. E aí, se foi investigando e se chegou a essa conclusão. Ela, durante muito tempo, ela foi morar com a tia, durante muito tempo, ela se debatia à noite. Porque era a noite que ela era abusada. Então, à noite, ela se debatia, ela falava e tal. Ela teve... Caiu o rendimento escolar, porque, obviamente, quando você não está se sentindo seguro, você está se sentindo pequeno, está se sentindo indigno, a pessoa, quando sente assim, ela vai se retraindo e ela vai ter uma consequência também no rendimento escolar. E veja, a exploração sexual é uma forma de trabalho infantil. É uma forma de trabalho infantil. Uma das formas mais degradantes. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela elegeu 89 formas de trabalho degradante. O Brasil tem um compromisso de eliminar todas as formas degradantes de trabalho infantil nos próximos anos e eliminar todo o trabalho infantil daqui a algum tempo. Então, uma das formas degradantes de trabalho infantil é a criança em situação de tráfico. É uma delas que são utilizadas no tráfico. E exploração sexual. Exploração sexual é uma forma degradante de trabalho infantil. Então, as consequências são essas. Agora, penso, por isso que a gente tem preocupação com atendimento, gente. Toda vez que a gente está indo, nós fomos lá no Rio Grande do Norte, a gente quer conversar com a governadora lá no caso, né? É assim, cadê o orçamento de vocês? Cadê o plano? Vocês têm um plano para enfrentar o trabalho, a exploração sexual? Que é um plano que tem que contar com a saúde, com a educação, com a assistência social, com o trabalho. Porque muitas vezes você tem que abordar a família para que a família também tenha condições de sustentar a si, sustentar os adultos possam ter uma perspectiva de sustentar. A família tem que ser escutada, tem que ser atendida também, via de regra, né? E muitas vezes, que é o caso dessa menina aqui em Brasília, a mãe faleceu, o pai é alcoólico, colocaram elas no abrigo. E nesse abrigo que elas estavam sendo abusadas. E depois que houve a descoberta do abrigo, tiraram elas do abrigo e colocaram, o conselho que está lá, e colocaram ela para morar com a tia. Eu fiquei pensando, por que antes de ir para o abrigo ela não foi morar com a tia? A tia era muito pobre, não é? Ela não podia sustentar essas cinco crianças. Mas aí o Estado tinha que ter dado condições para essa família, para ela poder abarcar e cuidar de todos esses meninos, para que eles não tivessem esse nível de sofrimento, porque é um sofrimento muito grande, não é? Pense essa menina, essa menina acabou falando sem falar. A não fala dela, porque ela não conseguia mais falar, ela foi a fala que foi escutada, porque as outras falas não eram escutadas. Ela dizia, ela insinuava, mas não era escutada. Então, portanto, é preciso... O que vai acontecer com essas meninas? O que vai acontecer depende de como ela for atendida, por isso nós estamos trabalhando na CPI com os orçamentos. Nós queremos que o governo de cada Estado tenha um plano e dedique dinheiro, porque não adianta ter um plano e não ter dinheiro para fazer o plano, não é não? Então tem que ter o plano e tem que ter o dinheiro, porque o Estatuto diz que criança... Não, a Constituição, não é? Mais que o Estatuto, diz que criança e adolescente são prioridades absolutas. Prioridade do Estado, da família e da sociedade. Isso significa que não deveria construir um viaduto enquanto tivesse uma criança sem creche. Porque ela é prioridade. Ela é a coisa... E é prioridade absoluta. Então é prioridade incontestável, não é? Então a gente está lutando e lutando muito para que os governos possam dizer onde é que está o orçamento. Nessa perspectiva, inclusive, do atendimento. Não adianta só estimular a sociedade a denunciar. Isso é importante. É importante que a sociedade denuncie. Depois do depoimento da Xuxa, aumentou, eu acho, milhares, milhares. No outro dia tinha milhares de denúncias. Tinha abuso sexual e tal. Porque significa que quando o vizinho denuncia, significa que ele está cuidando daquela criança. Ele não está achando que ele não tem nada a ver com essa criança. Então quando a sociedade inteira cuidar das crianças e proteger as crianças, a gente vai ter uma sociedade diferente. Um mundo diferente. Quando a sociedade conseguir ver na criança, uma criança, não é? Então, portanto, a gente tem a preocupação para além da denúncia, para além de denunciar as redes, de dar condições ao Estado para que ele possa responsabilizar. Porque a polícia, se não tem condições, ela vai fazer um inquérito frágil e essa pessoa não vai ser condenada a mais justiça e vai dar impunidade. A impunidade transforma em normal, natural, a exploração sexual. E segundo, é dar condições de atendimento. Atendimento a essa criança. Quanto mais cedo ela for atendida, quanto mais cedo ela tiver um atendimento multidisciplinar, mais condições, mais rapidamente, ela vai poder superar isso que são os efeitos, não é? Que é a retração, a agressividade, muitas vezes, o corpo não pode ser tocado. Todas as vezes que se toca o corpo, se toca como se fosse uma agressão. Então, são crianças que ficam com medo do toque, não é? Com medo do carinho, com medo de tudo isso, não é? E que ficam se sentindo culpadas. Isso aí que me dá uma... Como essa menina. Essa menina, esse depoimento que a gente colheu lá em João Pessoa, ele fica na minha cabeça porque ela se sentiu... Ela falou assim, ninguém vai me querer. Por que, sabe por quê? Porque ela não está se querendo. Ela está se sentindo culpada, ela está se sentindo indigna, não é? Em função da violência que ela sofreu. Então, eu penso que a gente tem que trabalhar com a estrutura das polícias, com a estrutura do poder... Nós estamos indo no presidente do STF para dizer para ele, olha, a prioridade absoluta não é só no executivo, não. Tem que ser no judiciário também. Então, assim, os processos que envolvem crianças, que a criança e a adolescência são vítimas, não é? Tem que ter uma prioridade também na apreciação. Porque nós estamos tratando de vidas, de pessoas. E a sociedade que encara como natural e normal a violência contra a criança e a adolescente é uma sociedade que vai encarar como normal e natural a violência. E é uma sociedade que tem um germe da violência. Por isso, proteger criança e adolescente é absolutamente fundamental para a gente criar uma sociedade que não tenha tanta violência. Porque nós vivemos em uma sociedade extremamente violenta. Quando a gente defende, por exemplo, que não tenha o castigo corporal, que não se bata em criança, nem a palmada em criança e adolescente, é porque quando se bate, dá a impressão que qualquer problema você resolve estar tendo. Em verdade, não resolve, não é? Quando a criança apanha, ela às vezes até não faz aquilo que gerou a pancada na frente do pai e da mãe. Mas ela não foi convencida de que não tem que ter aquele comportamento, aquela atitude. E a outra coisa é que dá a impressão que o mais forte sempre pode bater no mais frágil. Aí, quando a criança dá ali, quando ela crescer, que ela se sentir mais forte, ela vai achar que ela pode bater no mais fraco. E quando ela se sentir mais fraca, ela vai achar que pode apanhar. Então, nós não vamos construir uma sociedade ética, onde as pessoas possam ver o mal feito, denunciar o mal feito, porque se elas se sentirem pequenas frente ao mal feito, elas acham que não podem fazer nada, porque foi criada uma relação de que o mais forte pode bater no mais fraco. Então, portanto, as formas de violência toda contra a criança, elas trazem consequências para o conjunto da sociedade. Deputada, bom dia. Meu nome é José Aparecido, sou professor. A gente vê o trabalho do governo federal e distrital federal de combater abuso de exploração sexual. Quais são as medidas que se tem tomado contra o abuso de exploração sexual na internet? Porque é uma rede que esconde muito esse tipo de coisa e é muito danoso. Gostaria de perguntar para a senhora também a respeito dos abusos praticados pelos menores. O que é que se tem... Quais são as atitudes que tem que se tomar meninos ou adolescentes de 17 anos abusando de crianças de 4, 10, 12 anos? Qual que é isso para a senhora? Então, aqui no Brasil, a partir dos 12 anos, as crianças, os adolescentes, já são adolescentes, são responsabilizados, não é? Então, a partir dos 12 anos. Aqueles, assim, que o Brasil, adolescente, não paga pelo que faz, não é verdade. A partir dos 12 anos. É um dos países onde a idade de responsabilização é das menores idades do mundo, não é? A partir de 12 anos, eles sofrem responsabilização. E é preciso que esse adolescente possa também sofrer uma responsabilização e possa também fazer jus às medidas de proteção, de intervenção do Estado nesse sentido. O segundo é que você tem razão. A questão da internet é uma preocupação. A Polícia Federal está se organizando nesse sentido, mas ainda tem uma estrutura muito precária. E não é só em relação ao abuso, que a criança vai e entra na internet e ela fica fragilizada com relação ao abuso. É como eu falei anteriormente, que a gente tem percebido que as redes de exploração sexual, elas estão utilizando muito a internet. Elas, assim, em vez de você estar na rua, elas não estão mais tão na rua. E, às vezes, o que a gente percebeu, tem percebido também, é que ela funciona aqui num ponto. Aí vem lá o sistema de segurança e ataca aquele ponto. Ela vai para outro ponto. E agora ela está funcionando muito mais na internet, muito na internet. Então, isso precisa adotar as estruturas estaduais, os institutos científicos, de polícia científica, cada lugar tem um nome diferente, que elabora os laudos, que faz a investigação científica, a inteligência dos órgãos. Tem que considerar e tem que ter profissionais qualificados em tecnologia de informação. Porque, senão, a gente não consegue se aparelhar o suficiente, ou na mesma medida, das redes, para poder enfrentá-las. Então, isso nós percebemos. Nós percebemos também que há muita demora, demora nos laudos, tem que acelerar. Enfim, tem uma série de coisas. Então, assim, isso significa polícia. A polícia. Polícia é um instrumento que faz um inquérito. Depois do inquérito, ele vai para o Ministério Público, o Ministério Público pode denunciar e vai para o Poder Judiciário. E aí, no Poder Judiciário... Então, essa trama de responsabilização, ela tem que ser acelerada, sem nenhuma dúvida. Está certo? Nós também estamos discutindo essa questão dos adolescentes que são agentes do abuso. Ele está reproduzindo um comportamento. O que nós estamos vendo, vemos em geral, é que é difícil você encontrar um adolescente que seja vitimizador, né? Que esteja em conflito com a lei, que ele não tenha sido vítima lá adiante. Então, quando você protege a criança, quando você protege a criança, você está, em verdade, protegendo a adolescência e o conjunto da sociedade. Porque você está fazendo com que aquele adolescente, de vitimizado, de vítima, ele não... Não estou falando necessariamente de violência sexual, mas de vítima, ele acaba se tornando um vitimizador. Via de regra, a história dos que estão no CAGE é uma história de meninos que sofreram muita violência, muitos maus tratos. Via de regra, essa é a história. Eles foram vítimas lá adiante e, por ineficiência da atuação do Estado e, muitas vezes, da sociedade, eles acabaram se tornando vitimizadores. E aí é negada essa história dele enquanto vítima. Eu quero dizer o seguinte, ninguém nasce contra a lei. Ninguém nasce em conflito com a lei. As pessoas todas nascem com a pureza das crianças. E a sociedade é que ela constrói os infratores e, muitas vezes, o Estado não considera assim e tende a culpar. Na violência sexual acontece isso também, viu? Muitas vezes o Estado, ele quer culpar, apenas culpar a pessoa sem considerar a pobreza que aquela família vivia. Ou culpar a própria criança, ou culpar a família da criança. Ele arranja culpados para se isentar da sua própria culpa. E ele é responsável na medida em que ele, primeiro, tem que responsabilizar para tirar a impunidade. Segundo, tem que ter políticas para atender. Não tem como você ter 200 denúncias no Estado da Paraíba e só 15 entrarem no CREAS. Que é o CREAS que atende as pessoas vítimas de violência. O CREAS que é uma estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social da SEDESTE, da Assistência Social no Brasil. Então, não tem como você ter isso, porque é o seguinte, o lema do movimento era o seguinte, calar é consentir, denunciar é proteger. Para estimular as pessoas a denunciarem, a não achar que é normal, a não achar que está tendo abuso ali do lado da minha casa e eu não faço nada porque eu não tenho nada a ver com isso, não é? É um pouco aquela história, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, todo mundo tem a ver com o que acontece com todas as crianças do nosso país, não é? E ficou um lema do movimento. Agora, esse lema está mantido, ele tem que continuar, tem que continuar para a denúncia, para as pessoas não acharem que isso é normal, que não tem nada a ver com isso. Mas é preciso que a gente tenha... O que acontece com a pessoa que foi denunciada? Ela tem que ser responsabilizada. Ela tem que ser punida por isso, não é? E segundo, o que acontece com a menina, ou com o menino, com a criança ou adolescente que foi vítima de abuso? Ele tem que ser atendido. Porque senão você denuncia mais, você detecta a exploração sexual, o abuso sexual, mas você não cuida de punir quem fez e de proteger quem foi a vítima, não é? Meu nome é Ítalo, eu queria saber qual é o estado onde mais é feito denúncia sobre abuso contra a criança. Então, eu vou passar para você depois o mapa do Disque 100, mas só com a... Nós temos muitas denúncias, muita denúncia no Rio Grande do Norte, muita denúncia aqui em Brasília também, mas eu pediria a Maíra que ela pudesse pegar o extrato do Disque 100, para eu te passar ainda hoje qual é o ranking dele, entendeu? Mas, assim, o número de denúncias não é, não significa necessariamente que é naquele lugar que mais tem violência sexual, entendeu? Porque, às vezes, é onde as pessoas são mais alertas, são mais alertas, mais denunciam, mais não concordam com isso. Então, assim, o que a gente pode passar é o seguinte, o número de denúncia é o número de denúncia. Não quer dizer que ali é o lugar que mais tem, quer dizer que ali é o lugar que tem mais denúncia, é só isso, não é? E aí a gente está colhendo outros dados, dados da Polícia Federal, mas o dado mais consolidado que a gente tem é o Disque 100. Só que, olha, Ítalo, nós estamos fazendo na CPI o seguinte, solicitando a todos os estados, tanto ao governador, quanto ao Poder Legislativo, quanto ao Ministério Público, que possa nos fornecer todo esse mapeamento para a gente ter um outro dado que não seja apenas o dado do Disque 100, que é um dado importante. Mas, o que acontece com o Disque 100? Ele recebe a denúncia, ele encaminha para o Conselho Tutelar, em alguns casos encaminha para a Polícia do Estado, não é? E encaminha para o Ministério Público, que fica aqui, para que ele tenha conhecimento. O que a gente quer fazer? Encaminhou para cá, o Conselho Tutelar encaminha para os outros, para quem de direito, não é? E se não tem estrutura para atender, o que acontece? Então, a gente está querendo discutir o acompanhamento da denúncia que chega no Disque 100, nessa perspectiva do atendimento. Eu vou pegar para você e passar ainda, daqui a pouco eu passo o dado, o ranking, de todas as denúncias do Disque 100, que é o dado que nós temos. Agora, nós estamos colhendo outros dados. Está certo? Deputada, chegou uma outra pergunta também da internet, um rapaz de 16 anos, dizendo que usa muito a internet, quais são os cuidados que ele tem que tomar para não cair em uma dessas de abuso sexual infantil na internet? Eu acho que a pessoa tem que ter muito cuidado para não se expor, não é? Para não colocar todos os seus dados, para não se expor. Tem que ter muito cuidado com o contato que a gente está tendo, que você não sabe quem é, que você não conhece. E tem que ter muito cuidado com as promessas. Enfim, deixa eu lhe dizer uma coisa. A exploração sexual, a gente trabalha com muito diálogo com outra CPI que tem aqui na Câmara, que é a CPI contra o tráfico de pessoas, não é? Porque nós temos muita notícia de meninas que recebem as propostas de serem modelos ou jogadores de futebol, meninos com propostas de serem modelos, jogadores de futebol, e que ficam muito fragilizados para o tráfico de pessoas, tirando-os daqui para outros lugares do mundo, não é? Então, portanto, eu diria o seguinte, é ter cuidado, tem que ter cuidado, sabe? As pessoas não podem entrar, pode ter um do outro lado, do outro lado, do outro lado, se comunicando com você, uma pessoa que se passa por uma pessoa da sua idade, uma pessoa com seus mesmos interesses e que, em verdade, é uma outra pessoa que está com outras intenções. Então, tem que ter cuidado para não se expor, cuidado com os encontros que vão ser... ter cuidado com isso, com o encontro. Acho que é sempre bom que os pais possam estar acompanhando, de alguma forma, esse contato. E foi lançado aqui, na Câmara, alguns dias atrás, uma... pelo Facebook, uma campanha onde as pessoas podem denunciar o abuso e a exploração na internet. Tem um mecanismo que você pode denunciar, e tem um novo mecanismo que eles criaram para as pessoas poderem denunciar. Mais de tudo é cuidado, tem que ter cuidado, cuidado com quem você não conhece, cuidado com as pessoas que aparecem muito como pessoas ideais, ideais, perfeitas, enfim, cuidado com as promessas, não é? E sempre buscar o aconselhamento dos pais, que sempre é muito importante para que os meninos e as meninas não possam ser vítimas desse processo através da internet. A internet tinha que ser alguma coisa para as pessoas viverem melhor, né? Para as pessoas se conhecerem melhor, para as pessoas... Um instrumento de democratização, não pode ser um instrumento de penalização ou de violação de direitos. Deputada, em casa, na família, quais são os cuidados? Porque muitas vezes o próprio abusador faz parte da família, isso causa um trauma muito grande na criança. E como se posicionar, como a criança, o adolescente, ou até a própria mãe se posicionar quando ocorrer uma situação degradante como essa? Então, eu acho que o outro espaço que é muito importante é o espaço da escola, não é? E é importante que os professores sejam capacitados para que eles possam identificar possíveis casos de abuso. Então, os professores são cuidadores também, são educadores. Então, penso que tanto a família quanto a escola são espaços importantes. Mas na escola, o professor pode identificar. Ele tem elementos para identificar mudanças de comportamento, ele tem elementos para identificar retraimento, o baixo rendimento escolar. Ele tem sempre que ser um alerta, não é? É um sintoma que tem que ser analisado. O fato da pessoa ser muito ativa e, de repente, ela ficar retraída, os níveis de agressividade que não se justificam, tudo isso a escola também pode detectar e tem a obrigatoriedade de encaminhar para o Conselho Tutelar. Eu sei que muitas vezes, e essa discussão nós estamos fazendo aqui também, que é a proteção do professor. Nós tivemos a morte do diretor Carlos Mota, que completou quatro anos, quatro anos de impunidade, mas foi um diretor que enfrentou o tráfico dentro da escola e perdeu a vida. Nós temos, pelo menos, dois caras, eu era da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, de diretores que tiveram que sair da cidade em que estavam e para outras cidades, porque enfrentaram estruturas, via de regra de tráfico dentro da escola, e não tiveram respaldo dos outros órgãos. Então, é preciso que o professor também não fique pendurado, ele não fique fragilizado, que ele tenha estrutura e retaguarda para efetivar as denúncias. Mas o professor é muito importante, eu diria. A saúde também, porque se você tem contato com a saúde, a saúde pode trabalhar na perspectiva, de, primeiro, de cuidar e, segundo, de identificar a violência contra a criança, seja violência sexual ou qualquer tipo de violência. Ela tem condições de fazê-lo, os profissionais de saúde, e tem, inclusive, a obrigação, a obrigatoriedade da notificação, como tem também os professores. São obrigados a notificar tanto os profissionais de saúde, quanto os educadores suspeitas de violência contra a criança. A família, muitas vezes, ela nega a fala da criança. Então, a criança fala e não é considerada. É preciso sempre considerar a fala das crianças e dos adolescentes. É preciso sempre considerar também as mudanças de comportamento, também as relações, para ver se a criança, ela se sente à vontade, se sente constrangida, que comportamentos que mudam. Às vezes, a criança expressa que não quer ficar com aquela pessoa, que não quer ficar sozinha com aquela pessoa, que não quer estar ali, ela fala, ela reage, às vezes, não fala que está sendo vítima de abuso sexual, mas ela diz que não quer ficar, ela tem uma reação muito firme, muito veemente, de que não quer ficar, de que não quer ter contato com aquela pessoa, de que não quer, enfim, isso não é considerado. É importante que a criança seja percebida e que a sua fala seja considerada. Eu estive na Casa Abrigo, algum tempo atrás, tem alguns anos isso, e eu vi uma menina, a menina tinha 12 anos, uma menina com muita cara de menina, e ela tinha acabado de ter um filho do pai. E ela dizia assim, a criança tinha acabado de nascer, tinha poucos dias, e ela dizia assim, a única coisa que eu queria nesse momento era poder estar no colo da minha mãe, para que ela pudesse, inclusive, me ajudar a cuidar do meu filho. E ela não podia estar porque a mãe, os sinais, a mãe, ao que tudo indica, percebia que havia uma exploração, um abuso sexual. E se calava porque não queria perder a relação com o seu companheiro, com o pai da criança. Então, isso é inadmissível. Eu acho que a criança, ela tem que ter a sua fala considerada e tem que ser uma prioridade também na própria família. Mas, em geral, se prestar, em geral, a família, a família atenta, ela percebe. Não só a situação de exploração de abuso sexual, não é? Mas a situação de violência, a situação de drogadição, a situação de tráfico. Em geral, a família, se ficar atenta aos sintomas e às relações, e se tiver bom diálogo. Toda família tem que ter bom diálogo. É muito importante ter uma relação de confiança, uma relação de diálogo. Por isso que eu digo, aí a gente vai voltar na palmada, no espancamento, né? Quando a relação é uma relação de violência, é uma relação que tem pouca confiança. E como via de regra, as crianças podem se sentir culpadas por isso, elas têm também medo, não é? Medo de... Mas ela sempre vai apresentar uma mudança de comportamento, que é preciso que seja percebida. É sempre bom perceber e validar ou dar importância e considerar a fala, as diversas formas de falar das crianças e dos adolescentes. Isso não quer dizer que a gente vai criar uma coisa de... uma paranoia dentro de casa, não é isso, não é? Porque se as relações são maduras, se as relações são de diálogo, se as relações são de confiança, isso é muito fácil de ser percebido, não é? E aí, o que é que a família tem que fazer? Ela tem que encaminhar para o Conselho Tutelar, ela tem que encaminhar, ela tem que dar prosseguimento, ou seja, levar a denúncia adiante, não é? Do Conselho Tutelar, nós temos aqui o Ministério Público de Defesa da Criança, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, nós temos o próprio Disque 100, o Disque 100, ele assegura o anonimato, é importante, é um instrumento muito importante, não apenas para a família, mas é um instrumento importante para o conjunto da sociedade, para denunciar qualquer forma de violência, não necessariamente... Olha, no Disque 100, nós temos 2.700 municípios por volta disso que estabeleceram e fizeram denúncias de abuso e exploração sexual. Aqui em Brasília mesmo, tem saído várias denúncias de abuso, várias denúncias que a polícia tem atuado, e é muito importante que atue para poder romper a impunidade, mas é muito importante que tenha estrutura para atender a criança também, aquilo que eu já falei, não vou repetir, mas é assim, responsabilizar e atender a criança. E a família denuncia o Conselho Tutelar, tem muitos instrumentos de denúncia, o Conselho Tutelar está em todas as cidades do Distrito Federal, todas as cidades, é um instrumento que acolhe a denúncia e pode proceder os encaminhamentos. Mas tem também o Ministério Público, tem a Comissão de Direitos Humanos, enfim. Então, deixa eu ver a minha bolsa. Eu vou pegar para vocês aqui os dados do Disque 100, tá? Que você perguntou, né? Então... Vamos lá, vamos ver aqui. Impou o óculos por conta da... depois dos 20 anos. Depois dos 20 anos, sem problema de lei, entendeu? Imagina depois de 50, hein? Vamos lá, gente, ó. Aqui nós temos... No Amapá, um aumento de 195%. Essas são denúncias, né? Mas não são denúncias... Eu precisava do dado a denúncia de exploração e abuso sexual. Isso aqui é denúncia em geral. Mas você tem... De denúncias em geral, né? Você tem Amapá 71, DF 989, que é um número grande. Amazonas 1185, Minas Gerais 2575, Rio de Janeiro 4521, Segipe 371. Agora, você tem que considerar o número de habitantes também, né? Você pega um estado como São Paulo, que é um estado grande. Então, você tem... Deixa eu ver aqui São Paulo, ó. São Paulo, 4.644. Mas você tem que ver a proporcionalidade, não é? Sobre isso. Então, você tem aqui, isso... Região Centro-Oeste, 3.070. Região Norte, 2.998. Região Sul, 3.855. Região Nordeste, 11.848. Região Sudeste, 12.367. Mas aí, eu vou pegar depois... Aqui, ó. É de janeiro a abril de 2012. O módulo criança e adolescente recebeu 34.142 denúncias, que representam 71% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentro do estado de maior incidência, no modo criança e adolescente, não necessariamente abuso de violência sexual, não é? Maior incidência de denúncias são o estado de São Paulo, 4.644, seguido pelo Rio de Janeiro, 4.521, e a Bahia, com 3.634. Quando considerado o número de denúncias para cada 50 mil habitantes, que é proporcional ao número de habitantes, né? O Distrito Federal aparece em primeiro lugar, com o índice de 18,24 denúncias para cada 50 mil habitantes, seguido do Rio Grande do Norte, com o índice de 18,54 e o Amazonas, com 17,01. Em números absolutos, é Rio, São Paulo e Bahia. Agora, em proporção, proporcionalmente, é o Distrito Federal, seguido pelo Rio Grande do Norte e depois pelo Amazonas. Mas eu vou reafirmar o que eu já tinha falado para vocês. Isso não quer dizer que aqui tenha mais violência sexual do que outros locais. Quer dizer que há o maior número de denúncias. Às vezes, até tem menos, porque as pessoas denunciam mais, não é? Mas, enfim, o aumento foi grande. O Disque 100 é uma das coisas mais importantes que aconteceu, penso eu, para o enfrentamento à exploração sexual, porque significa denúncia de toda forma de violência, mas é preciso, eu vou repetir, fazer o acompanhamento. E aí, denunciou, chegou no Disque 100, foi para o Conselho Tutelar, enfim. E aí, depois, o que aconteceu com essa criança? O que aconteceu com essa pessoa, com o abusador, com o explorador? E isso é que a gente precisa aprimorar. O Disque 100 fez uma reunião, há uns 15 dias atrás, com essa preocupação. A gente tem essa preocupação, do fluxo agora. E acompanhar o que acontece depois da denúncia. Sem desconsiderar a importância de termos pessoas e esse número de denúncias, porque significa que as pessoas estão se mobilizando, encarando que crianças e adolescentes são responsabilidade de toda a sociedade. Bom dia, meu nome é Gabriela. É por causa que eu queria saber, por causa que eu tive uma colega, que ela sofreu um abuso sexual. Aí, sobre o abuso, ela foi com uma menor de idade de 16 anos. Ela denunciou, só que consideraram como se, tipo, ela também aceitasse, aceitasse, só que, tipo, foi um abuso. Então, não aconteceu nenhuma punição. Ela tem quantos anos? Doze. Então, no Brasil, isso está errado, né? Porque, assim, até 14 anos, até a criança, até a adolescente completar 14 anos, é violência presumida, né? Então, todo o ato sexual, independente da vontade da vítima, da pessoa, da menina, é considerado estupro, é violência presumida, até completar 14 anos. No caso dela, 12 anos é violência. Mas, como eu disse, houve essa decisão dessas três meninas de 12 anos, com esse adulto, esse homem, que às vezes estuprou, isso é estupro, é considerado estupro. Não interessa a vontade, não interessa a posição da adolescente. Até 14 anos, é violência presumida. Então, portanto, ela teria que ser, ter sido encarado desta forma. E, obviamente, nós vamos entrar na discussão de que ela foi abusada por outro adolescente. Essa decisão do STJ, ela foi uma decisão muito ruim. Porque ela diz, ela flexibiliza o direito de criança e adolescente. A gente acha que não pode flexibilizar o direito de criança e adolescente, não é? Então, ela flexibiliza. E ela fez a denúncia de que foi abusada, não é isso? Ela se sentiu abusada, não é isso? Ela teria, essa voz dela e essa fala dela, teria que ser considerada, não é? É, eu queria saber, qual é a punição de um adolescente? Vinícius? Como? Eu queria saber, qual é a punição de um adolescente quando pratica exploração sexual? Os adolescentes, eles têm um sistema de responsabilização, que é um sistema que não é o sistema considerado para o adulto, não é? Então, assim, cada caso é analisado, não é? O que, quando o adolescente comete algum conflito com a lei, provoca algum conflito com a lei, não é? O adolescente, ele pode sofrer seis medidas sócio-educativas, são seis medidas sócio-educativas, não é? Então, você tem a primeira, você tem a advertência, você tem a pressão de serviço à comunidade, reparação de danos, você tem liberdade assistida, semiliberdade e a internação. Você tem reparação de danos, prestação de serviço à comunidade, advertência, liberdade assistida, semiliberdade e internação, que é o CAGE, no caso. Então, quando o adolescente comete um conflito com a lei, em geral, ele é analisado e é vista a situação do conflito, e ele, se for responsabilizado, ele vai ser responsabilizado com uma dessas medidas, não é? Então, ele passa por um processo de responsabilização de acordo com o caso, de acordo com o caso, com a sua própria história, não é? Deixa eu ler para vocês aqui de abuso sexual, não é? Aí você tem, em primeiro lugar, em denúncias de abuso sexual, Bahia, 962, depois São Paulo, abuso sexual, que eu já falei para vocês que é diferente de exploração. Abuso sexual, depois vem São Paulo, com 852, Rio de Janeiro, com 750. Aqueles dados que eu disse é de violência contra criança e adolescente, o anterior. De abuso sexual é Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Goiás, Distrito Federal, Amazonas, Santa Catarina. Então, você tem a denúncia de abuso sexual em 1.585 municípios brasileiros, que entraram em contato com o DISC-100, não é? Relatando violações das naturezas. Os municípios com maior incidência de denúncia de abuso sexual, já falei, os municípios, Salvador, município agora, não é? Salvador, com 346 caras, Brasília, que é considerado um município único, não é? É 269, São Paulo, 250 e o Rio de Janeiro, com 236. Vamos ver aqui se tem de exploração sexual. Aqui, exploração sexual. Aí você tem Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, não é? Aí você tem 809 municípios brasileiros buscaram o DISC-Direito Humanos para relatar a situação de exploração sexual. Os municípios com maior incidência, municípios, tá? Municípios com maior incidência, Salvador, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Salvador, com 81 denúncias, municípios, eu falei antes, o Estado, Bahia, 250. Município de Salvador, 81 denúncias, Manaus, 67, Rio de Janeiro, 66 e São Paulo, 61. Esses são os dados que foram apresentados agora, no dia 18 de maio, que é o dia de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Que lembra o caso de uma menina, chamada Araceli, no Espírito Santo, que foi assassinada e foi vítima de violência sexual. Então, 18 de maio, a gente, é o dia de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês também podem mandar as perguntas que vocês queiram, vocês podem mandar por e-mail também, né? Mandar para o plenarinho, o plenarinho encaminha para a gente. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Se vocês quiserem também, você quer levar, Ítalo, esse... Você que pediu? Quer levar? Quer não, né? Esse aqui é o relato do Disque 100, que foi apresentado agora em maio, tá? Se vocês quiserem entrar em contato também pelo nosso Facebook, o nosso Twitter, tá certo? Vocês querem anotar? Aqui, ó, é arroba, erica cocai, Twitter. Vocês sabem mexer com esse negócio do Twitter, não sabem? Na minha época, na minha época... Vocês sabem mexer muito mais do que eu. E o Facebook é erica cocai. Se vocês quiserem fazer perguntas, encaminhar coisas, tal, enfim, impressões, ou qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato conosco, é só vocês entrarem no Twitter, que é arroba, erica cocai, Twitter, e Facebook, que é erica cocai. Erica é com K, e cocai é K-O-K-A-Y, acho que tá ali escrito. Pronto, tá ali escrito. Eu falando aqui, tá escrito ali. Alguma coisa a mais? Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar conversando com vocês sobre essa questão da violência contra crianças e adolescentes. Nós temos uma... A CPI, ela tem também um número que recebe denúncias, tá certo? Que depois, posteriormente, eu vou passar pra vocês também, esse número que recebe denúncias. E no nosso material tem também esses dados. Tá no site, também tem os dados da exploração sexual de crianças e adolescentes. Com prazer, leve um abraço muito grande pro Paranoá, que é uma cidade muito guerreira, muito guerreira. O Paranoá se estabeleceu graças à luta do seu povo. Seu povo lutou demais, demais, pra construir aquela cidade há alguns anos atrás. Então, é um povo que merece o respeito de toda a sociedade, de todo o Distrito Federal. Leve um abraço pras suas escolas, para o Paranoá. E qualquer coisa, é só entrar em contato conosco, tá certo? Um abraço grande, um beijo no coração. Muito obrigado.